E aí galera do canal do Nick, beleza? Olha lá, hein? Que dia é hoje? Hoje é dia... Quinta? Primeiro Hoje é dia primeiro, quinta-feira... É quinta, né? É Eu ó, eu tô tão desligado nos dias que eu nem sei que dia que é Hoje é quinta-feira, dia primeiro de dezembro, começou o mês E eu vou trazer pra vocês aqui um Double X Vem comigo e já vai assistindo o vídeo aí Como vocês podem ver, o Captive já está acoplado na agulha E eu vou fazer a perfuraçãozinha Eu já fiz a manhaquinha, levanto o queixinho Galera, eu sempre faço a perfuração sentido nuca, tá? Pra quê? Pra não ficar exposta essa parte de trás Feito isso, eu passo o pressing E já mostro pra vocês como ficou naquele detalhe Double X Bem aplicado Então é isso Mais uma vez muito obrigado a todos Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Valeu, falou e fui Tchau, tchau